Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Ramp-choo! Ramp-choo! Denis, o brabo! Quando eu passo de caminhonete Beba me encara, eu me encaro um buru Ramp-choo! Ramp-choo! O som é salando, paredando o carro Grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! Ramp-choo! Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu é brega Bota a patora, bota, bota a patora Luz no baile, é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o copo pro alto e começa a serenar Ramp-choo! Ramp-choo! Quando eu passo de caminhonete Beba me encara, eu me encaro Ramp-choo! Ramp-choo! O som é salando, paredando o carro Grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! Ramp-choo! Eles querem meu beijo, querem minha pegada A sombra do meu chapéu tá que tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu é brega Bota a patora, bota, bota a patora Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o copo pro alto e começa a serenar Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar Pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o donto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor, mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Tá mordendo a boca, me provocando a noite toda Tá na frente do paredão, tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dá bom, ia dá bom Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dá bom, ia dá bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira, não Se ela laça a boi, imagina coração A moeda dela chega, bebê Tá mordendo a boca, me provocando a noite toda Tá na frente do paredão, tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dá bom, ia dá bom Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dá bom, ia dá bom Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dá bom, ia dá bom Assim esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia dá bom, ia dá bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira, não Se ela laça a boi, imagina coração Bimia O beijo da boiadeira Ia dá bom, ia dá bom, ia dá bom Ia dá bom, ia dá bom, ia dá bom, ia dá bom Tchau, tchau.